Imaginação intuitiva e de jardias de Vasconcelos, não estou interessado em construir nenhuma epistemologia. Sei que a verdade depende de algum método hermenêutico. A loucura tomou conta da loucura. Com efeito, a exegese é a construção das ilusões. Deste modo, a sabedoria é sempre a formulação das ideologias. Neste instante, não quero ser a perdição de uma razão instrumentalizada. O tempo é o passado reformulado, o presente, o futuro destruído. O meu cérebro não funciona por uma memória logocêntrica. Não quero ser a escravização do meu ser. Entretanto, a liberdade é apenas a negação dos meus sonhos. Entendo a mecanicidade do domínio do meu cérebro. De tal modo, a insustentabilidade dele mesmo, a negação da negação é com efeito, a afirmação das grandes fantasias. De tal modo, como libertar da antirrazão, funcionando como domínio das fantasias. Sou o que sou porque este é o meu mundo apodítico. Alucinação é o destino. Sem perspectiva, a substancialidade metafísica. Imaginava a loucura sendo a essência. da ternura da ternura. Esplendor sem dignificação. Assombra como o resto de poeira química. Sei apenas o futuro da negação. Então, este é o vosso mundo. Um sono eterno. Como se fosse a realidade. Os olhos fechados. Então, o que dizer? A misericórdia das vossas ilusões. As emoções tremendo. O fim está longe de ser iniciado. Melhor então recordar. O medo tomou conta das possibilidades. Todavia, o azul do infinito será eternamente azul. O sol não perderá a sua incandescência. Com efeito melhor imaginar, 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 imaginar. Depois dormir e refletir a eternidade. E de jardins. E de jardins. De Vasconcelos. De Vasconcelos. E aí